O Silvio tem quatro filhos, três meninos da mesma mulher e uma menina de um outro relacionamento. O fato de nenhum dos filhos se parecer com ele gera muitas dúvidas e piadas de mau gosto. Para tirar todas as dúvidas sobre a paternidade, ele procurou a nossa produção. Ele registrou os quatro filhos, cria, é um bom pai, então isso não está agradando o Silvio. Eu estou aqui com ele e que vai me contar essa história direito, né Silvio? É realmente essas piadas de mau gosto que te levaram a pedir esse DNA? É, essas piadas de mau gosto aí, entendeu? E eu não quero saber dessas piadas mais não. E você não tem dúvida de que os quatro são seus filhos, no entanto que você registrou os quatro? É, é isso aí. Registrei, cuido deles com meus filhos mesmo de verdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem são essas pessoas que ficam fazendo essas piadinhas com você, Silvio? Aí são amigos, conhecidos, colegas, entendeu? Esse tipo de pessoa. E você não quer saber mais disso? Não, não quero mais saber dessas brincadeiras. As mães das crianças, porque são três rapazes, né, filhos de uma mesma mulher e a menina filha de um outro relacionamento. Elas te deram algum motivo para ter alguma dúvida? Elas falaram alguma coisa ou elas estão tranquilas? Não, ela já está tranquila. Ela falou, pode fazer, despreocupado. Ela já está tranquila. O Silvio vai saber aí no estúdio do Balanço Geral se ele é realmente o pai do Kennedy, do Caio, do Cauã e da Kimberly. Vamos saber juntos?